Ei Top 10, tudo bem com você? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao canal Organistas Top 10. Que saudade de vocês e hoje eu trouxe para vocês uma dica diferente, tá? Mas vamos lá, presta bem atenção. Se você está chegando hoje no meu canal, primeiramente, bem-vindo, bem-vinda. Segundamente, aproveita para se inscrever no meu canal, já aperta o sino e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo meu. Bom, deixa eu te contar. Há uns anos atrás, não faz muito tempo não, viu? Há uns anos atrás, logo quando eu comecei isso da música, nós tínhamos aqui na minha região, primeiro que a gente não chamava de gen, isso não só na minha região, isso é do lugar. Chamávamos de escolinha, né? Então hoje os músicos, fulano foi para a escolinha de música, era assim. E aqui na minha região, nós tínhamos, além dessas escolinhas, um ensaiozinho que a gente fazia. Então misturava os candidatos, ou melhor, as candidatas, as meninas que ainda não eram organistas, que estavam se preparando para fazer teste. E também tinha uns meninos que ainda não estavam tocando na reunião, nem no culto. Então os candidatos e as candidatas, mesclado, né? Ali misturado com alguns músicos também. E tinha isso em algumas igrejas aqui na minha região. E eu vou falar para você, gente, como era proveitoso isso, como isso me ajudou. Porque nessa época eu estava me preparando para fazer o teste. Faltava aproximadamente um ou dois meses para fazer o teste de reunião. Eu já tinha feito o pré-teste, ou eu estava me preparando para fazer o pré-teste, alguma coisa assim. Não me lembro ao certo. Eu tinha muita insegurança ao tocar com outras pessoas. Tocando sozinha, ia que era uma beleza. Nossa! Me sentia o Beethoven lá. Ele tocava, vixi. Mas aí quando alguém cantava junto comigo, ou se alguém tocava junto comigo, eu me perdia, me atrapalhava, ficava com medo, eu tremia. Minha perna não parava no pedal de expressão, ficava tremendo, daqui a pouco o volume estava lá embaixo, que nem eu estava ouvindo. Quem se identifica? Pois é, isso já aconteceu comigo. Um irmão encarregado, determinado irmão encarregado, de uma dessas igrejas que tinha essa escolinha, fez o convite para o meu pai falar, fala para a Gi lá, vai ser muito bom para ela. E assim eu comecei a ir. E arrastei minha professora para ir também, algumas vezes, para ela me ver tocando, né? Enfim. E teve um dia, nessas escolinhas, a gente não tocava só os hinos. A gente fazia como se fosse um ensaio. Dava o lado da afinação. Naquela época podia-se fazer estacatos, outros exercícios no ensaio a gente fazia. Tanto que isso me ajudou muito, eu nunca vou esquecer. Serei eternamente grata a Deus primeiro. E segundo, a esse encarregado que teve essa iniciativa, porque não ajudou somente a mim, mas outras pessoas também, outras candidatas e organistas na época, outros futuros músicos também. Para você ter uma ideia, olha só como é que era, hein? Teve um dia que eu errei tudo. Aí ele percebeu que eu estava errando porque eu estava nervosa e que ele fez para todo mundo. Agora só a Gi vai tocar sozinha. E aí todo mundo vai parar e vai olhar para ela. Eu quis matar ele, com certeza, né? Ai meu Deus, eu vou matar esse encarregado que ele fez comigo, senhoria, agora. Mas fui e toquei. Aí ele mandou eu tocar o hino inteiro sozinha, para todo mundo parar e olhar. Mas isso era propositalmente, porque ele sabia que eu estava comendo. Então ele estava trabalhando o meu medo, sem que eu percebesse, né? E aí depois ele mandava, agora a orquestra, junto comigo, na regência. E você nunca para, ele falava para mim. Agora vamos fazer um estacato. E eu olhava para mim, mandava fazer estacato, alguma subdivisão, exercício. Gente, que didática desse irmão perfeito. Eu não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo, se esse vídeo vai chegar até ele. Eu não vou falar o nome dele para não expor. Mas, irmão, Deus abençoe, viu? Tenho um carinho muito grande pelo irmão até o dia de hoje. Ele tem idade para ser meu pai, gente. Top 10. Que saudade, né? Hashtag volta aos tempos de ensaios super animados que a gente tinha naquela época. Glória a Deus. E o que aconteceu? Um dia ele preparou uma partitura. Então, ele levou uma partiturazinha lá para a gente à primeira vista. Ou seja, ninguém sabia que ia ter partitura naquele dia. E quando se fala em levar partitura, todo mundo já treme, né? Meu Deus, mas se eu não souber e agora tem que contar, todo mundo fica naquela insegurança. E ele distribuiu. E a gente começou a tocar. Aí ele falou assim, vocês sabem o que a gente está tocando? Eu estou falando o que eu vou lembrando, tá, gente? Porque já faz alguns anos isso. Então, assim, eu acredito que isso foi em meados de 2000 e... Seis. Em meados de 2006. Porque foi em 2006 que eu fiz o meu primeiro teste para reunião de jovens. Então, foi isso mesmo. Eu fiz o meu teste para reunião de jovens em abril de 2006. Então, foi uns meses antes. E aí ele falou assim, não, vocês sabem o que é isso que vocês estão tocando? Não. É a lição 75 do Bona. Naquela época, era Bona. E aí, o que ele fez? Fez uma adaptação, um arranjo para órgão eletrônico, né? Então, é para a gente tocar a lição 75 no órgão com as quatro partes. Tinha a partezinha lá dos músicos. Gente, que coisa mais linda. Essa lição 75 que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é a lição atual número 8 do módulo 8 do MTS. Só que está diferente. A lição que eu vou mostrar aqui já não é do Bona, já é adaptada. E aí, eu entrei em contato com esse irmão uns meses atrás. Falou, irmão, lembra daquela partitura assim, assim, assada? Será que o irmão tem? Me bateu uma saudade daquele tempo. Mas, lógico, ele não tinha mais, né? Muita coisa se perdeu. É uma pena. Então, fica a dica. Se você é professor, nunca perca os seus conteúdos. Tenta colocar, salva lá no HD, num pendrive, no Google Drive, em algum lugar para a gente não perder, tá? E aí, eu peguei e falei, bom, já que ele não tem, eu não tenho tempo de fazer arranjo. Eu vou atrás de alguém que faça. Arrumei uma pessoa que fizesse um arranjo para mim da lição 75 e trouxe ela aqui para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então, eu vou mostrar a lição 75 já adaptada para órgão eletrônico e a lição 8, que é a mesma lição, tá? Mas só para você ter uma ideia de como ela está no MTS e como ela ficou adaptada para órgão. E aí, eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui que você, professor, instrutor, instrutora, pode fazer no GEM, na sua aula de música. Se você dá aula de música individual, faz você junto com a aluna, não deixa ela sozinha. Se você está no GEM, num grupo coletivo aí de alunos, divide, né? Metade vai fazer essa parte, a outra metade faz essa outra parte. Fica legal. O que é isso? Você está treinando percepção também. Por quê? Se você está trabalhando com um grupo, metade vai ter que produzir isso. E a outra metade vai ter que fazer, né? Por exemplo, o primeiro grupo faz a clave de Sol e o segundo grupo a clave de Fá. Ao mesmo tempo que a gente está treinando percepção, eu tenho que estar aqui concentrado no que eu estou fazendo e prestando atenção no que o outro está fazendo. E assim sucessivamente. Então, vamos entender, vamos ver aqui a lição 75 do Bona. Fica aí uma dinâmica boa para você trabalhar nas suas aulas também. Lição 75, tá aqui o arranjo quem fez. Pascoal e Bona. Tem um andamento aqui largo. Aqui em cima, aqui em cima, ó, tem as cifras, tá? Então, tipo assim, se você tem um pouco de dificuldade em ler a clave de Fá, vai aí tentando interpretar as cifras. Claro que aqui também não tem dedilhado, eu também não tive tempo de colocar dedilhado aqui, mas isso é uma coisa que a gente faz rápido. A ideia mesmo, né, você se preocupar com dedilhado ou algo do tipo, é você tocar, produzir o que está escrito aqui. E tem aqui, gente, olha que gracinha, né? As quatro partes aí. Então, tipo, na verdade, três vozes, tá aqui, mas tem para a mão direita, a mão esquerda e pedaleira. Isso aqui, você pode treinar não só com o pessoal tocando, né? Essa aqui é a lição 8, ó, do MTS. No MTS tem bastante mudança de claves, percebeu? Aqui tem uma clave de Fá, logo aqui embaixo muda para clave de Sol, depois Fá. Mas é a antiga 75 do Bona, tá? Então, você pode mesclar antes de fazer com que o povo saia tocando essa partitura, né? Esse arranjo, inclusive, quem tiver interesse em ter essa partitura, eu vou deixar o contato aqui do meu WhatsApp aqui da escola. É só me chamar pedindo, professora, eu quero a partitura lá, o PDF da lição 75 do Bona que você fez lá no canal, que eu disponibilizo sem problema algum. Então, eu vou deixar o link, acho que é mais fácil, vou deixar o link do WhatsApp na descrição do vídeo, que aí fica mais fácil de você me chamar. Então, ao invés de você já sair distribuindo isso para o povo tocar, o que você pode fazer? Faz solfejo, tá? Faz o solfejo, então divide. Metade desse grupo, se você está trabalhando lá no GEM, metade desse grupo vai solfejar a clave de Sol, enquanto a outra metade solfeja a clave de Fá. Se tiver muita gente, a outra metade vai fazer o solfejo da pedaleira, por exemplo. Ou vamos fazer a linguagem rítmica. Para a gente ganhar tempo e ser um pouquinho mais rápido, porque o vídeo já está ficando um pouco curto, eu vou mostrar para você a linguagem rítmica, tá? E aí, querendo ou não, você está trabalhando a questão de solfejo, linguagem rítmica, que é o que a gente precisa do MTS, só que fugindo um pouco do MTS, né? Quebrando um pouco algumas coisas, né? Então, para quem tem dificuldade em entender o movimento, chegou essa semana aqui para mim um kit maravilhoso do MTS, que ajuda você a trabalhar os movimentos também com os alunos, principalmente quem está iniciando e tem muita dificuldade. Isso aí serve para qualquer faixa etária, tá? Seja criança, seja idoso, seja adulto, ajuda muito esse kit. Inclusive, chegou aqui para mim, essa semana veio da diminuta em instrumentos musicais. Vou mostrar para você. Deixa eu pegar o meu kit. Então, está aqui o meu kit, tá? Eu até arrumei a câmera para mostrar melhor para você. É um kit com cinco peças, tá? Para a gente trabalhar o MTS. Então, vamos por parte. Aqui está a elipse, não sei se você consegue ver. Tem até uma setinha indicando aí para nós, tá? Aqui está virado para mim, mas eu vou virar para você, para você entender o sentido da coisa, tá? Então, para a gente trabalhar a questão certinha da elipse, tá? Aí nós temos aqui a parte do quaternário simples, na parte do solfejo, tá? Aqui está virado para mim. Então, ó, só você fazer aqui certinho a questão do solfejo. Vou virar para você, tá vendo? Top, né? Então, já vimos a elipse, já vimos o quaternário. Olha o binário. Olha só que gracinha, tá vendo? Dá para você fazer certinho. Geralmente, no movimento do binário, é que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. Tá vendo? Ó, top. Tem aqui o levare, então, o levare, para quem está trabalhando em grupo, né? Olha que top. E o ternário, opa, ele desmonta, tá? Deixa eu desmontar para você ver. Então, ele desmonta. Fica mais fácil para você carregar, se você for levar para algum outro lugar, ó. Ternário. Percebeu? Virar para você. Tá vendo? É um kit com cinco peças, tá? Que chegou na diminuta, eu fiz a encomenda, chegou essa semana, inclusive, se você tiver interesse. Eu vou deixar aqui o contato da loja, WhatsApp, Instagram, as redes sociais. Já aproveita, segue eles lá. E eu vou lançar um desafio. Então, é o nosso desafio top 10. Você, professor, instrutor, instrutora, professora de música, vai fazer o seguinte. Você vai fazer essa atividade com o seu aluno, com a sua aluna, e vai me marcar nos stories no Instagram. E eu vou repostar no meu Instagram. O que é bom, a gente precisa mostrar para o mundo, não é verdade? Então, faz essa atividade com os seus alunos. Dá super certo. Me marca lá no Instagram, que eu vou repostar no meu Instagram também, tá? Então, fica o desafio. Vou ficar esperando ansiosamente por esses dias você me marcar lá no Instagram, tá bom? Agora, sem perder tempo, vamos que vamos para eu fazer com você, tá? Então, eu vou fazer a parte da clave de Sol e da clave de Fá também, ok? E aí, vamos vendo o que vai dar. Top, hein? Vai chegar um determinado momento da lição que, olha... Vou te falar, hein? Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas essa é a ideia. São desafios que a gente vai encontrando. Tenha um pouquinho de paciência, Capro. Por favor, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai ficar um pouquinho extenso, tá bom? Vamos lá. Bom, agora que eu já arrumei aqui a minha mesa, tá? Vamos lá. Eu vou colocar no metrô numa velocidade 60 mesmo, que é para todo mundo acompanhar, não ficar muito longo, e também para respeitar ali o largo que está ali, tá? 60 é a velocidade que está no MTS, tá bom? Aqui a elipse está diferente para mim, tanto que a setinha começa aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei aí para você como que vai estar. Talvez esteja no movimento contrário para você por conta da câmera, da gravação. Vamos que vamos, vocês vão me acompanhando aí a duas vozes. Então, vou fazer clave de sol e clave de fá a questão da linguagem rítmica. Lembrando que eu estou aqui, vou fazer o movimento aqui, e com essa outra mão eu vou tentar ir descendo a tela aqui do meu computador. Vamos que vamos, preparados, atenção. Vamos lá, sentindo a pulsação. Vamos lá, sentindo a pulsação. que vamos lá, sentindo a pulsação. A Alemanha Ta dee ta dee ta dee fitane! Da da daa da daa! E aí? Diferente, tá? Só uma observação, eu vi que vocês já leram aí no vídeo. Mas em algum momento aqui da lição, apareceu uns estacatos aí. Eu acabei me empolgando, pensando que eu tava tocando e fiz os estacatos na linguagem, tá? Mas não faz, a gente deixa eles, sustenta a nota ali na questão da linguagem rítmica, né? Independente se tem estacato ou não, mas enfim. Agora vamos conferir essa lição na prática, vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, meus top 10, eu espero de coração que vocês tenham gostado. É diferente, foi um vídeo diferente também, desafiador pra eu fazer aqui, tanto eu pra gravar, quanto o meu pessoal aqui da edição. Inclusive, fica aí os meus parabéns pro pessoal da edição, que tá mandando muito bem nos vídeos. E é isso aí. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Lembrando que eu só vou disponibilizar essa partitura, caso você queira. Se você aceitar o desafio e me marcar lá no Instagram pra eu repostar no meu perfil, ok? Vamos interagir, vamos participar. E me conta aqui nos comentários se você já fez isso antes. ou se você fez agora, depois que viu o vídeo, quais foram os resultados. Tô ansiosa pra saber, tá bom? E maiores informações sobre o kit, fica aí o contato da loja de Minuta Instrumentos Musicais. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo Organistas Top 10.